É a hora do Esporte, a gente começa o Esporte falando sobre o Democrata. A Pantera vai apresentar o elenco para a disputa do Campeonato Mineiro 2024. Uma coletiva de imprensa foi programada para amanhã, terça-feira, na sala de troféus do Mamudão. A novidade já confirmada é o treinador Jean Rodrigues, de 51 anos. Jean comandou a Caldense nas temporadas entre 2021 e 2023. Boa sorte aí ao profissional para essa temporada de compromissos Avante Pantera! Tamo junto!